Fala galera, tudo certo? Ah, resolvi hoje, domingão, aqui, estava com o geolão na mão, resolvi fazer o vídeo aí com os meus amigos do WhatsApp, né? E eu nem sei direito o que eu vou falar, mas o que vier na cabeça agora eu vou falar. Olhei esse sol com sete para maior e eu vou falar dele. Eu quando toco, né, um sol maior, ele é um sol com sete para maior também, né? Claro, ele está um pouco mais embelezado, né? Chamar uma atenção. E também quando eu faço esse sol, eu vejo já várias coisas. Por exemplo, eu posso fazer esse sol, mas invertido. Quando a gente faz o sol maior, a gente não faz ele invertido também, ó. Então eu posso fazer esse sol aqui com sete para maior invertido. Só que como é que fica ali invertido, ó. Ele virou um si menor, né? Então só um sete para maior, um baixo invertido, um si vai ficar um si menor. E não vai dar intenção em sol, vai dar intenção no si menor. Aí o que eu faço? Eu pego um, esse, aí eu coloco uma nona nesse acorde. A nona está aqui, ó. Só que mesmo assim ainda virou um si menor, ó. Tá? Um si menor. Aí o que eu faço? Agora para melhorar tudo, eu quero fazer um sol com sete para maior, aí invertendo baixo com o si. Aí o que eu faço? Aí ao invés de botar a sete para maior aqui, ó. Eu vou pegar essa sete para maior e vou jogar lá para a oitava, olha aqui, ó. Mas aí já está si menor. Aí o que eu faço? Para sair dessa si menor, eu pego essa sete para maior e coloco a oitava mesmo. É o sol, ó. Então olha aqui como é que fica, ó. Aí sim, aí fica lindo, né? Então o sol com sete para maior é o mesmo que esse, ó. E aí, além disso, eu ainda tenho um mi menor, ó. Olha que bonito. O mi menor fica mais bonito ainda. Né? Só o sol com sete para maior. Ó. Certo? E aí você vai fazer um sweeper, né? Coisa básica, olha aqui, ó. De si menor, o arpejo, né? De si menor, com sete, ó. Quem não sabe esses arpejos todos no braço da guitarra, né? Opa! No braço da guitarra. Quem não sabe, tem que procurar o meu curso de fundamento da guitarra. Lá tem tudo, tá? Tudo que eu estou falando, é... Aqui... O fundamento é essencial. Eu sempre toco na mesma tela, tá, cara? A galera que vem fazer aula comigo e eu... E eu, quando começo a fazer aula, não sabia isso. Ah, eu não sei, eu não decorei. Então, vamos lá. Então, vamos lá fazer os fundamentos. Cara, é igual o fundamento, é igual numa escola de futebol. Não tem cara ele ser profissional, se ele é ruim no fundamento. Olha, se for para fazer o toque de bola, ele vai errar o toque. Ele não tem fundamento. E assim é na guitarra. Olha, eu pedi para você fazer um arpejo, um sweep. Não sei, ele não vai fazer porque você não escutou isso, né? Isso, eu tenho tudo explicadinho lá. Escalas, arpejos, as aproximações, tal. É muito legal, tá? Então, se quiser, olha ali os meus materiais. Depois eu vou deixar aí os links também. Então, ó. Aí eu fiz esse arpejo, ó. E serve para mi menor ou para sol, né? Principalmente só. Olha, eu fiz um arpejo bem legal, né? Arpejo de si menor, século e usei a aproximação, ó. É só para dar um olorinho. Ó, eu fiz, ó. Aí eu fiz mais um arpejo de sol, século maior, ó. Ou melhor. Né? Então, esse aqui. Tá, e outra coisa. Vamos ver e vamos falar um pouco agora do... Um fraseado, por exemplo, em cima disso aqui, ó. Si menor, tá? Olhando si menor, ó. Vou ver aqui, mano. Ó, ó. Eu fiz um si menor que um fraseado com uma sécula maior, ó. Né? Sei lá. Ó. Ó. Eu fiz um si menor. Já mudei, né? Na verdade. É muito legal, né? Ó. Eu fiz um si menor, ó. 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 Aproximação. Aproximação. Aproximação cambática. Isso também tem no... O... O... Os meus cursos que eu tenho é... Para você estudar bem a forma. São tudo coisas que... Você aprendendo nos meus cursos, você aprendendo... Eu sei. O que está na minha cabeça, está nos meus cursos. Entendeu? Então eu não escondo nada. Então, ó. Isso aqui tem no meu... No meu... Improvisação básica, tá? O que é a improvisação básica? Não é a pessoa que... Iniciante. Não tem nada a ver com o iniciante. Ou a pessoa que já é profissional. Tem pessoa que é profissional, mas não sabe improvisar. Não sabe criar frases. E tem pessoas que estão começando. Sabe fazer os acordes. E já pode criar frases. Então é por isso que eu falo. Improvisação básica é isso. Não é que o cara é básico. Não. Eu tenho que saber o básico. Para poder solar bem. Porque muitas vezes os solos fodas. É coisa básica. Outro mundo. Entendeu? Os melhores solos são básicos. Então a gente tem que saber, tá? Então é mais uma coisa que tem no... Ó. Ó, ó. Simenor. Aproximação crombática. Eu até fiz um livro também chamado Aproximações crombáticas. E eu acho genial aquele livro. Ó. Aí isso de simenor. Eu usei... Uma dona, ó. Então quando eu uso essa dona, ele é tórico. É como se fosse o Lá, ó. Ó. Já mudei, né? Ó. Nona. Se eu dou o si menor, eu me mando o mi ré, não tem. Eu até tenho. Tô doido também. Ó. O ré tem a nona. Tô louco, tô louco. É, 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 eu tava confundindo com o sol. O sol não tem dona. O si menor, o terceiro grau de sol. Então ele não tem dona. Ele tem dona bemol. Então como eu pecei dona, automaticamente já vem o âmbar módulo de lá. Porque já vem o tórico na minha cabeça. Ou, não é óleo. Quem não sabe do módulo, vai ter que ir dar uma estudada. Tem vídeo meu na internet também. Mas vamos fazer outros vídeos sobre módulo também. Bem legal pra galera, é, não ficar quebrando a cabeça demais, tá? Desculpa, eu tô, eu sou meio agitadinho assim, falando rápido. Porque tem muita coisa aqui na minha cabeça que eu queria passar pra vocês. Então, ó. É, eu fiz a, ó. Por cima da Pettatori, ó. Ó. Ó, ó. Pai desce, tá, gente? Próxima sutra mat, ó. Ó, já é, não, né, não. Arpejo de sol. Ó, já é, ó. Arpejo de ré, em ré, em ré, em si menor, ó. É, menina certa. Ó. Mais arpejo, tá vendo, ó. Mais fundamento. Ó. Ó. Aqui eu fiz uma, 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 uma escalada, ó. 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 Marpejo. Menor. Ó. Ó. Blue note. Ó. 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 Mas enfim, acho que é isso aí, já deu quase 10 minutos de desistir aí, tá? Então, valeu galera, hoje é domingo, bom domingo a vocês aí, e eu tô estudando, a gente não tem dia pra não estudar, tá? Todo dia é dia de estudar, tô aqui no meu cintuzinho aqui, no meu refúgio, que tá lindo demais, então, obrigado a música, obrigado, né, a Deus, né, ao universo, a todos, obrigado a vocês, e estou muito feliz, tá? Por estar sempre próximo de vocês, e espero que vocês também estejam, obrigado e que Deus abençoe a todos nós, muita luz, sempre!